Juntos então, né? Mais fortes ainda. A melhor bomba do mundo tá onde? Poliana. Tá na favorita. A favorita, é isso aí. Você já sabe que a favorita padaria é tudo de bom, mas agora tem uma novidade pra você. A favorita da Vilmari, ela agora tá com self-service no almoço. Olha, as delícias da favorita agora pra você no almoço. É um self-service completo. Passa lá e aproveita. O Instagram da favorita é arrobaafavoritapadaria. Festa de mina, muito chate baião, comida e animação no Arraia a Favorita. O Arraia a Favorita, Vilmari, está de volta. Muita alegria, comidas típicas, atrações artísticas e espaço kids. De 1º de junho a 2º de julho, sempre a partir das 18 horas. Chama a família e vem. Você também, o Arraia a Favorita. Arraia a Favorita. Nós vamos agora a Brasília. A Brasília chama. Olha ela aí, olha ela aí, olha ela aí. Raniele Viloso. Brasília. Olá, querida. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Amadeu. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. Tudo bem. Vamos começar, então, com a manchete, seu Farol, da Raniele, tratando da inelegibilidade do presidente Bolsonaro. Começou o julgamento e o ministro já deu o voto. O ministro relatou, olha aí. Ministro relatou o voto para tornar Bolsonaro inelegível e cita um testemunho de Ciro Nogueira. O julgamento prossegue amanhã. Vamos lá, Raniele. É isso, viu, Amadeu? Foram três horas para Benedito Gonçalves, o ministro, que é corrigedor-geral da Justiça Eleitoral, dar o seu voto de forma resumida. Ele fez isso em 200 páginas. Ele fez toda a argumentação, dando a entender desde o início e, no final, falou sobre a inelegibilidade do presidente Jair Bolsonaro pelos próximos oito anos por uso indevido dos meios de comunicação e abuso do poder político. Ele usou expressões duras, falou em teorias conspiracionistas e também uso das redes sociais para manter a militância em paranoia coletiva. A gente separou alguns trechos das explicações dadas pelo ministro. Por exemplo, nesse primeiro trecho que a gente vai mostrar, ele argumenta que não dá para deixar passar acenos contra a democracia com discursos e mentiras. Eu só estou introduzindo, Amadeu, mas o Ari vai ler a cartela. Isso. É que eu queria mostrar os trechos que são da fala do ministro, porque muita gente fala vai ser, não vai ser, tornado inelegível. Eu estou chamando os trechos. Mas é importante que esses trechos aí que a produção separou, é assim, o principal do voto do ministro e no que ele está embasado para se decidir pela inelegibilidade. Olha aí, Ari, primeiro trecho, Ari, vai lá. O ministro Benedito Gonçalves, nesse primeiro trecho, separado pela Rani, fala de discurso violento e mentiras, abre aspas, em razão da grande relevância e da performance discursiva para o processo eleitoral e para a vida política, não é possível fechar os olhos para os efeitos antidemocráticos de discursos violentos e de mentiras que colocam em xeque a credibilidade da justiça eleitoral, fecha aspas. Vamos seguir, vamos seguir. Objetivos eleitorais, abre aspas. A reunião, portanto, teve finalidade eleitoral, mirando influenciar o eleitorado e a opinião pública nacional e internacional com o uso da estrutura pública e das prerrogativas do cargo de presidente da república. Foi contaminado por desvio de finalidade em favor da candidatura da chapa investigada, fecha aspas. Vantagem eleitoral. O evento ocorreu quase um mês antes do início da propaganda eleitoral e possibilitou a projeção midiática de temas que foram explorados continuamente na campanha, assegurando vantagem eleitoral triplamente indevida, em função do momento, do veículo e do conteúdo. Fecha aspas. Papel de um presidente da república. O primeiro investigado, Bolsonaro, violou ostensivamente deveres de presidente da república, inscritos na constituição, em especial, zelar pelo exercício livre dos poderes constituídos e segurança interna, fecha aspas. Mais. Banalização do golpismo. Bolsonaro preparou material sem ministros. Benedito concluiu que o material da apresentação feita aos embaixadores não teve a participação de ministérios, como o MRE e a Casa Civil. Ministério das Relações Exteriores e Ministério da Casa Civil. Nem Ciro, nem os diplomatas. Com isso, concluiu que Bolsonaro foi o integral responsável. Olha, Amadeu, acrescentou aqui. Tem mais um, Ranieri. Forças Armadas. As passagens deixam entrever um preocupante desse caso em relação a uma conquista democrática de imensurável importância do pós-ditadura, que é a sujeição do poderio militar brasileiro a uma máxima autoridade civil democraticamente eleita. Pois não, Ranieri. Pois é, a expectativa é que o julgamento acabe amanhã com os votos dos outros seis ministros, apesar da defesa do ex-presidente acreditar que pode ter um pedido de vista, apesar também do ministro Benedito Gonçalves, já ter previamente fornecido todas as informações sobre o seu parecer aos outros ministros, exatamente para evitar essa demora no julgamento. Assim como o presidente Alexandre de Moraes também estava costurando todas essas conversas com os outros ministros para que eles consigam finalizar esse julgamento amanhã. Essa é a expectativa. Vamos mostrar agora, Ranieri. O próximo ministro a votar é o ministro Raul Araújo. Esse tem uma expectativa. Há também, Amadeu, um receio do próprio Tribunal Superior Eleitoral de ter um movimento nas ruas caso seja decretada de fato a ineligibilidade do ex-presidente. E por isso, no seu voto, o ministro Benedito Gonçalves rebateu todos os pontos da defesa e fez questão de deixar claro que Bolsonaro, pessoalmente, foi o responsável pela preparação, execução e transmissão daquela reunião com os embaixadores em 18 de julho do ano passado. E é nessa hora que ele cita o ex-ministro, o senador piauiense Ciro Nogueira, que foi ouvido pela justiça eleitoral nesse inquérito. Nós temos aí os dois trechos, onde o ministro, no seu voto, cita esse depoimento de Ciro à justiça. A testemunha, arrolada pela defesa, descreve a preocupação do representante diplomático dos Estados Unidos da América com a instabilidade democrática no Brasil. O foco do receio não era algum risco de fraude no sistema de votação, mas a instabilidade política provocada pelo movimento de recusa à legitimidade dos resultados eleitorais. Nesse sentido, disse a testemunha, eles tinham preocupação sobre a situação dessas discussões políticas e conflitos, né? Mas sobre a funcionalidade do sistema, não. Trecho do voto do ministro relato Benedito Gonçalves, ele cita o testemunho de Ciro Nogueira. Trecho, Ari, também citando o ex-ministro da Casa Civil. A testemunha deixou evidente que esteve alheia ao planejamento da reunião do dia 18 de julho de 2022. O ex-chefe da Casa Civil informou que não foi consultado sobre nenhum aspecto relevante da reunião com embaixadores e embaixadoras. Não teria tido, pelo que relata, oportunidade para informar ao então presidente da República que era desfavorável ao plano. É outro trecho do ministro relator Benedito Gonçalves, citando novamente Ciro. Pois não, Aniele. E nas considerações finais, ele reiterou a posição do ex-chefe da Casa Civil, dizendo que a definição do conteúdo dos slides apresentados aos embaixadores foi lamentado pelo ex-ministro Ciro Nogueira. Bom, Amadeu, também outras informações sobre esse julgamento de amanhã é que a própria defesa também de Bolsonaro já adiantou que vai esperar o prazo para os embargos, que são os recursos que vão apresentar no TSE, ou seja, eles também já têm noção desse resultado, só não sabem se será 5 a 2 ou 6 a 1, que esses dois votos poderiam ser de Raul Araújo e Cássio Nunes Marques. E eles também já adiantaram que vão recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Vamos lá, deixa eu ouvir aqui o pleno. E a questão é muito simples, amanhã, de manhã, 9 horas, quando o julgamento retoma. Deu-se a entender no final do julgamento, com a pergunta do Alexandre de Moraes ao ministro Raul, se ele queria votar ontem à noite ou preferia quinta de manhã. Isso aí foi como que, deixando claro, o senhor vai votar ou vai pedir vistas? E aí o ministro Raul, é Raul o quê? Raul Araújo. Raul Araújo me disse assim, não, pelo adiantado da hora, é melhor que eu me manifeste quinta-feira. Isso, para quem conhece os bastidores e o andamento da justiça eleitoral, ficou claro que ele vai votar, portanto não pedirá vistas. O que é que isso quer dizer? Se Raul Araújo votar, independente do ministro Nunes Marques pedir ou não vistas, amanhã saberemos se Bolsonaro será tornado ou não inelegível. Por quê? Porque Nunes Marques é o penúltimo a votar. E aí nós já teríamos o placar consolidado ao longo do dia. É isso que nós vamos aguardar amanhã, mas eu quero saber o que vocês consideram sobre esse início, com a decisão do relator e a expectativa de amanhã. Eu começo com você, Ari. Amadeu, além de Ciro Nogueira, outros ex-ministros de Bolsonaro também foram ouvidos, como o Anderson Torres e o então ministro das Relações Exteriores. E todos fizeram tal qual o Pôncio e o Pilatos, lavaram as mãos. Eles se isentaram da culpa. Falando a verdade, provavelmente, estão errados. Será que o ex-presidente esperava da parte deles ali algum aceno de olha, nós estávamos ali, nós ajudamos de alguma forma para salvar as próprias peles? Todos disseram, olha, éramos contra e foi uma decisão dele. Então, a culpa recai toda sobre o ex-presidente, o que piora bastante a situação dele. Pois não, Kátia? E, Amadeu, uma situação interessante sobre esse julgamento é que ele vai colocar à luz a uma questão que já realmente já era um fato que a Justiça Eleitoral ainda não tinha se debruçado, que é o uso dos veículos de comunicação institucionais. Essa linha até onde o presidente está fazendo o devido uso para divulgar as ações de governo e quando começa a entrar na esfera pessoal de autodivugação, de autopromoção. O caso do Jair Bolsonaro, por ele ser ex-presidente, isso aí, talvez se ele tivesse vencido a eleição, nós estivéssemos aqui comentando esse assunto. Mas, a partir de agora, eu acredito que ele será tornado inelegível, mas, a partir de agora, se tem aí um fato, um limite para isso, inclusive até para o próprio presidente Lula, para essa fiscalização, para se saber. Olha, o presidente está usando a empresa brasileira de comunicações, que é para divulgar ações de governo em seu benefício pessoal, que é exatamente o cerne dessa questão que está sendo julgada pela Justiça Eleitoral. Pois não, Apoliana? Amadeu, a gente está vendo se configurar o que já se projetava no cenário, que é a inelegibilidade de Bolsonaro. O julgamento não tem muita surpresa. daquilo que a gente já vinha aqui estudando, analisando, desse processo e acho que amanhã a gente vai ter esse placar aí com apenas dois votos a favor de Bolsonaro. Avalio eu, mas consolidando a decisão pela inelegibilidade. E Francia? Amadeu, por mais que pareça impossível, eu não descartaria, inclusive, que o placar fosse mais elástico, 6 a 1 ou até mesmo unanimidade. Pode parecer impossível, como eu sinalizei, por conta do Raul Araújo, principalmente do Cássio Nunes Marques, mas o que eu tenho observado é que as decisões do TS, elas têm convergido, todas ali para o que o relator aponta. E esse voto do ministro Benedito Gonçalves foi um voto muito bem embasado. Provas robustas que, sem dúvida alguma, consolidam essa inelegibilidade do Bolsonaro. Ela vai, de fato, acontecer e eu acredito que pode ser por um placar surpreendente, ainda maior do que o que se espera. Só para fechar esse assunto, Raniel, lembrando que esses recursos ao próprio TSE e depois ao Supremo, eles não mexem no conteúdo do que foi decidido. São recursos na forma do julgamento. Exatamente, Amadeu, não mexe na decisão, mas o ministro... Perdemos a Raniel, vamos ver se a gente retorna lá com a Raniel Veloso ao vivo, direto de Brasília. Enquanto ela não retorna, a gente vai para a manchete, Ari. Dois da Raniel, porque a gente tem a fala aqui do ministro. Lula no Piauí, olha aí, Ari. É, manchete dois da Rani. Ministro Wellington Dias anuncia a data da vinda de Lula, mais uma vez, ao Estado. Vamos acompanhar, então, esse trecho da entrevista. Raniel Veloso entrevistou o ministro Wellington Dias agora há pouco e ele anuncia a vinda do presidente. Uma boa notícia. O governador Rafael apresentou uma proposta para o presidente visitar o Piauí. Ali, a proposta é que seja no final de julho, ali por volta do dia 28, para inaugurar o Hospital Nova Maternidade, inaugurar coisas ali também no Hospital da Universidade, conhecer programas que o Estado desenvolve e que são referências para o Brasil, outras áreas também. Ali no Piauí, nessa visita do presidente Lula, nós estamos trabalhando também um conjunto de outras ações. O Arraniel também ouviu o ministro sobre os recursos federais para o trabalhador através do Cade Único. Hoje celebramos aqui, assinado um decreto, junto com o presidente Lula, com o ministro Paulo Teixeira, para o fomento rural. O que é isso? É um reajuste que a gente está dando de R$ 2.600 para R$ 4.600,00, para agricultores e agricultoras familiares, que são do Bolsa Família, que são do Cadastro Único. A gente apoia ali um projeto, um projeto que integra, por exemplo, o Pronaf. O Pronaf B, ali tomou um crédito para plantar melancia, abóbora, fruta, criabode, gado leiteiro. Quanto projeto? R$ 12.000. A gente vai lá e coloca mais R$ 4.600. Esse daqui não é embolsável. E ali ele passa a ter uma renda, e aqui já juros mais baixos do Pronaf, se pagar em dia um desconto de até 25%, e essa parte dos R$ 16.600,00 mais ou menos, R$ 4.600,00, ele é, como o povo diz, a fundo perdido. Ele é aqui uma contribuição do povo brasileiro. Então, France? Amadeu, o Lula estava devendo essa vinda ao Piauí, foi o Estado que proporcionalmente deu a maior votação a ele. E também a vinda dele ao Estado gera imagem, gera repercussão positiva, não só em âmbito local, mas também nacional, porque o Lula é realmente uma figura muito querida por boa parte dos piauienses. A agenda que ele teve de pré-campanha aqui em Teresina foi um exemplo disso, que inclusive balizou imagens que percorreram todo o país, em relação à atuação do Wellington Dias no MDS. Realmente tem sido esse destaque, essa integração de programas sociais, e é isso que tem, inclusive, alçado ele para um papel de destaque nessa equipe ministerial do Lula. Pois não, Kátia? Eu assino embaixo tudo o que o France falou. Já estamos no final de junho, né? E assim, essa aproximação, essa proximidade que o ex-presidente Lula tem com o Piauí, mas existe aquele ditado que os de casa são os últimos, né? Assim, geralmente é o que acontece. E eu gostei que, no começo da fala, o ministro reforçou que o convite partiu do governador Rafael. Talvez aí nessa sincronia de mistificar essa ideia de que há uma crise, de que há um embrólio entre as duas maiores lideranças do PT, do Piauí hoje, né? A Pauliana? É, mas eu acho que eles vão fazer uma série de agendas positivas, inclusive, talvez, quem sabe, se antecipe essa entrega até do viaduto ali do Mercado do Peixe, que vai vir final de julho, então talvez consiga já fazer essa entrega que está prevista para o mês de agosto, aproveitar a visita do presidente. Inclusive, hoje eu falei com uma pessoa que esteve na obra da nova maternidade, já bem ansiosa, já dos trabalhos que estão sendo feitos lá. Então, eu acho que é um pacote de entregas que consolida a liderança de Lula aqui no Piauí e também consolida a participação do governo federal, que na última gestão, na gestão Bolsonaro, não foi tão expressiva assim em termos de feitos, de entregas, muita coisa começou, mas ficou parada. E aí mostra, de fato, que com Lula na presidência, esses trabalhos com recursos federais, eles têm uma maior celeridade. É a mensagem, imagino, que vai querer se passar. E essa novidade de dinheiro a fundo perdido, Ari? Sim, o ministro Wellington Dias, sem cometer o que o presidente Lula criticou na reunião, os ministros de... qual a palavra, Amadeu, me recorda? Os ministros que ficavam com invencionices. Invencionices. É para eles... esqueci já. Pararem de... enfim... Inventar. Isso, de inventar. Invencionices. Invencionices. Os anúncios de Wellington Dias são todos chancelados. E assinados com o presidente. Isso, são todos chancelados. É ele o presidente, ele faz do lado do presidente. Ele não diz nada que o presidente não tenha dado a chancela. Agora, é curiosa essa inauguração do maior centro materno-infantil da região, a gente precisa dizer isso, né? É o maior centro materno-infantil da região. Por quê? Porque há recursos de Iracema Portela, há recursos da direita, do grupo de Ciro Nogueira lá. E, claro, eles devem ser convidados. Então, a gente vai ver representantes. A própria ex-deputada federal Iracema Portela, o saudoso deputado federal Assis Carvalho, também colocou vultosos recursos lá. Então, devem ser convidados. A gente deve ter aí representantes. Não o próprio Ciro, provavelmente, mas representantes. A ex-esposa dele, Iracema Portela. Está pronto o centro materno-infantil. Tem um amigo que trabalha na maternidade, dona Evangelina Rosa, e vai trabalhar lá. Já está recebendo treinamento para operar os equipamentos, que são mais modernos, que já chegaram. Lembrando que esse recurso aí que o ministro Wellington Dias anunciou é R$ 4.600 por cada, no caso, pequeno empresário, trabalhador, homem do campo. E é isso que movimenta a economia. A partir da microeconomia, você vai fazendo com que gire a roda econômica do país e ajuda micro e pequenos empresários, porque é dinheiro que corre. Afinal, é dinheiro a fundo perdido. É um investimento do Estado nos pequenos. A Rani voltou, ela pode até... A Raniele está de volta, Raniele. Você pode até esclarecer mais sobre este projeto aí assinado pelo ministro e pelo presidente. E esse valor importantíssimo, R$ 4.600 para os pequenininhos. Vocês já falaram sobre o plano Safra? Ainda não, mas eu quero... Você complementa esse do Wellington e a gente vai para o Safra. Ok. Não, é porque faz parte. Esse decreto que ele assinou aqui junto com o presidente Lula e com o ministro do Desenvolvimento Agrário faz exatamente partir do plano Safra para a agricultura familiar. O objetivo é dar prioridade às pessoas do cadastro único com um incremento no valor de R$ 2.000 para esse fomento rural para a produção desses alimentos. O ministro, ele também antecipou aí pontos de uma conversa que ele vai ter hoje à tarde com o presidente Lula, que é para apresentar os resultados do Bolsa Família e depois esses resultados vão ser divulgados por Lula. Além disso, está sobre a mesa também o projeto Brasil Sem Fome, que depois de ser lançado a nível nacional, também será lançado no Biauí. E o objetivo também é dar prioridade às pessoas do cadastro único, gerando um emprego para essas pessoas, fazendo parceria com as empresas para que possam assinar, por exemplo, a carteira de trabalho. Quer dizer, ontem foi o plano Safra para o grande negócio, para o agro e hoje o plano Safra para os pequenos. Ontem foram R$ 364 milhões anunciados para o plano Safra, que é para o médio e grande produtor. São créditos de financiamento em uma taxa de juros menor do que a do mercado e que se pagar, inclusive, na época pode ter um desconto. Pagar de forma antecipada pode ter um desconto. Da mesma forma, hoje, somaram-se R$ 77,7 bilhões, não são milhões, são bilhões de reais aos agricultores familiares. Também vai funcionar na mesma forma com juros de apenas 4%, os juros, eu digo apenas porque é bem menor em relação ao que está no mercado atualmente. E esse valor é um valor recorde, é o maior valor anunciado, inclusive, em relação ao governo passado, que tinha uma relação muito forte com o agronegócio. E Lula, com esses valores, com esses recursos, quer sinalizar exatamente isso, que o produtor rural se deu bem nos governos petistas passados e pode continuar dessa mesma forma. Por isso, essa decisão de ter um valor acima da média. Obrigado, Raniele Veloso, ao vivo, direto de Brasília. Até amanhã. Até amanhã. Falou do Lula no Piauí também, né, Amadeu? Sim, sim, mostramos. Obrigado, Raniele Veloso. Olha só, entre os dias 18 e 9 de julho...